O que tem tudo é que, não percebo, fora de seis, mas como eu não quero dizer Mas o que vai passar, não me causa sofrer nessa banda Vai fazer o que tem que não andar 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 Todos eles cançaram uma fua e mamãe Busca que te tem uma fua e Não é bom andar, sim, não é bom Se eu te lhe perdoar, sim Vamos, vamos, vamos Um, dois, três, três, três Um, dois, 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 três Vamos, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Obrigado.